O Paizão é o General E se você não acreditou É o bonde da fura que chegou Claro que é, claro que é Não deu, não deu, não deu Não deu, não deu, não deu Não deu, não deu, não deu Paz é visão, Paz é visão Paz é visão, Paz é visão Ó, ó, nós aí, ó, ó Nós aí, é o bonde da fura sacudindo por aí Ó, ó, nós aí, ó, ó Nós aí, é o bonde da fura sacudindo por aí Ó, 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 ó Eu tô passando mal, eu tô passando mal Porque aqui na furacão, o Paizão é o General Eu tô passando mal, eu tô passando mal Porque aqui na furacão, o Paizão é o General Claro que é, claro que é Certo tá O Paizão é o General O Paizão é o General E você não acreditou Tem que ver ela no baile Estiga a rapaziada Don't make me Deixa os homens malucos Ainda é debochada Mas eu sou sem vergonha O G7 é sem vergonha Já chega e lança pra ela Já chega e fala pra ela Que gostosa é essa? Que delícia é essa? Papai e mamãe Trabalharam bem a peça Que gostosa é essa? Que delícia é essa? Papai e mamãe Trabalharam bem a peça Que gostosa é essa? Que delícia é essa? Papai e mamãe Trabalharam bem a peça Que gostosa é essa? Que delícia é essa? Papai e mamãe Trabalharam bem a peça Don't make me Tchau.